Eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança, uma promessa na palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração nesses dias complicados e difíceis que nós estamos passando. Está ali no Salmo de número 46, os versos 1º e 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. E eu quero te lembrar que todo dia, ao meio-dia, a nossa igreja está reunida nesse lugar chamado Oração.